Alô, Mato Grosso! Tá com saudade, né, filha? Lambaçaia, bebê! Me chamou para sair, eu respondi que ia ver Me chamou para sair, eu respondi que ia ver Vou ver, vou ver, vou ver a forma de enrolar você Vou ver, vou ver, vou ver, baixei, cara, baixei, baixei Peraí, peraí, quer dar o golpe no golpista achando que vou cair Vou ver, vou ver, vou ver a forma de enrolar você Vou ver, vou ver, vou ver a forma de enrolar você Por favor, não fica brava, não fica brava Eu só não respondi, pois tu me deixa sem palavras Oi, não fica brava, não fica brava Eu só não respondi, pois tu me deixa sem palavras Vou ver, vou ver, vou ver a forma de enrolar você Vou ver, vou ver, vou ver a forma de enrolar você Eu te ignoro pro seu bem, vou te dar logo o meu papo É pro seu bem, vou dar de talu com o papo Depois você se apaixona e eu sai como errado Depois você se apaixona e eu sai como errado Ó, ó, vou ver, vou ver Vou ver, vou ver a forma de enrolar você Vou ver, vou ver, vou ver a forma de enrolar você Vai, Ricardo, o que que é isso, bê? O que que é isso, bê? Lamba saia O leu, o leu, o cafajete da lambada chegou, bebê Tá chovendo, é filha? Não? E por que que você tá toda molhadinha assim, bebê? Lamba saia Quando ela chega a balança, estremece o meu coração Seu sorriso lindo e passeiro no meio da multidão Quando ela chega a balança, enlouquece o meu coração Seu sorriso lindo e passeiro no meio da multidão Loirinha 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 Quero ser seu eterno amante Enlouquece-me de prazer com seu corpo entoladinho Quero dançar com você Quero ser seu eterno amante Enlouquece-me de prazer com seu corpo bem coladinho Quero dançar com você Quero dançar com você Loirinha 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 Durma com esse pensamento de que você precisa dar tudo, bebê Quando ela chega, balança, enlouquece o meu coração Com seu insulino e parceiro no meio da multidão Quando ela chega, balança, enlouquece o meu coração Seu sorriso lindo e parceiro no meio da multidão Adoleta, sua pepé que eu vou beijar Com sabor de chocolate e depois vou empurrar Com força, com força, com força, com força, com força, com força Eita, mulher, vai, oi, oi, oi Com força, com força, com força, com força, com força, com força Adoleta, sua pepé que eu vou beijar Com sabor de chocolate e depois vou empurrar Adoleta, com a pepeca eu vou beijar Com sabor de chocolate e depois vou empurrar Com força, com força, com força, com força, com força, com força Com força, com força, com força, com força, com força, com força Força das mulheres, da gravidade com a pepeca Que que é isso, mulher? Vem, 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 vem Lambaçaia Lambaçaia, bebê Que delícia Bastinho, Ricardo, bastinho pro pareidão, pro pareidão Adoleta, com a pepeca eu vou beijar Com sabor de chocolate e depois vou empurrar Adoleta, com a pepeca eu vou beijar Com sabor de chocolate Com força, com força, com força, com força, com força, com força, com força E depois vou empurrar Com força, com força, com força, com força, com força, com força Vai, 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 vai Com força, com força, com força Com força, pare não, bebê, vai Com força, com força, com força, com força Vai, Ricardo, vai, Ricardo Lampa a saia te deixa forte Ricardo Moura te deixa forte Meus Malote te deixa forte O Capita te deixa forte Vem, vem, rapariga de 19, foi Senta na 9 Senta na 9 Senta na 9 Senta na 9 Foi Senta na 9 Senta na 9 Senta na 9 Ó, ó o baixinho, Ricardo Baixinho, baixinho Você quer whisky, bebê? Quer whisky? Quer whisky? Dá whisky pra ela aí Dá whisky Aumenta o paredão aí, irmão Ó, 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 ó Lampa a saia te deixa forte Lampa a saia Ricardo Moura te deixa forte E os meus Malote te deixa forte, bebê O Capita te deixa forte, ó Vem, 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 vem Rapariga de 19, foi Oi, oi Senta na 9 Senta na 9 Senta na 9 Senta na 9 Solta o solo Senta na 9 Senta na 9 Senta na 9 Senta na 9 Rolou 7, Cássio Que que é isso, bebê? Vai, 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 vai Vem, rolê, rolê O Capaciente na lambada Chico, bebê Você tá incorporando a periguete, bebê Eu tenho a arma, mas ela que é a pistoleira Vem Tira do bolso e É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas puta Nas puta Nas putariazinhas É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas Só nas puta Nas puta Vai, Ricardo! Bem! Lamba a saia Vai, isso é lamba a saia Transformando sucesso em lambada E lambada em sucesso O que que é isso, bebê? Vem assim, ó Vem, vem, vem Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero cachorrada Nada contra certinhas Mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria Não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento Mas eu quero é cachorrada Nada contra certinhas Mas eu gosto é das erradas Vai, vai! É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas É só nas puta Nas puta, nas puta, nas puta riozinha É só botada nas cachorras Botada nas safadinhas É só nas puta, nas puta, nas puta riozinha É só botada nas cachorras 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 Botada nas safadinhas É só nas puta, nas puta, nas puta riozinha Tu quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinhas, mas eu gosto é das erradas Quer namorar comigo, tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero é cachorrada Nada contra certinhas, mas eu gosto é das erradas Só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas puta, nas puta, nas putariazinhas É só botada nas cachorras, botada nas safadinhas É só nas putas, nas putas, nas putariazinhas Meu mato grosso ama Sucesso do meu parceiro da aventura Bamba saia Bamba saia Bamba saia, bebê Vem, vem Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Eu tomo um jeito pra quem paga meu boleto Se eu te incomodo, então desliga o celular Mas pode até ser liso, mas não sabe luxar Não gosto da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado O solinho do deboche Bamba saia, bebê Bamba saia, bebê Vira lambada, bebê Vira lambada, bebê Vai, vai, vai Tão falando pra geral, porque eu vivo assim Pra quem paga meu boleto, porra Se eu te incomodo, então desliga o celular Olha a mané, sabe luxar Não gosto da minha cara, do meu jeito debochado Sinto muito, olha como eu tô preocupado Vem, vem Debochado, debochado, debochado Debochado, debochado, debochado Bamba saia Sabe qual a diferença entre eu e a toalha? É que a toalha te deixa seca E eu te deixo molhada, bebê Eu pensei que era bala Mas é o tabaco Eu pensei que era bala Mas é o tabaco Vem com o tabaco Vem com o tabaco Vem com o tabaco Vem bebê Vem mulher Vai, vai Vem com o tabaco Vem com o tabaco Vem com o tabaco Bamba saia Oh, pare de fumar Isso vai te matar Isso vai te matar Oh, novinha Vem, 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 vem Eu pensei que era bala Mas é o tabaco Mas é o tabaco Eu pensei que era bala Mas é o tabaco Oh, novinha Safadinha safadinha Eu vou falar pra tu Oh, vem com o tabaco Vem com o tabaco Vem com o tabaco Vem com o tabaco Vai, bebê Vai, bebê Vai, vai Vem com o tabaco Vem com o tabaco Vem com o tabaco O Ricardo mora no solo Lamba saia Lamba saia Lamba saia Tem casal Tem casal que me inspira A ficar do jeito que eu tô Solteiro A sua amiga veio me falar E o quê? Logo depois Que você foi desabafar Vem Sobre nós dois E o passatempo dele Fazer Fazer a raiva E o meu Fazer amor Na minha cama Dovinha Pelada Era dele Era só o cobertor Vem, vem, vem É que com ele É que com ele você senta Comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não te aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Eu dou tapa na tua bunda É que com ele você tenta Comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não te aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Eu dou tapa na tua bunda Deixa o teu corpo quente Lamba saia A sua amiga veio me falar Logo depois Que você foi desabafar Vem, bebê Vem, bebê Sobre nós dois Hoje Meu passatempo Dele É fazer raiva E o meu Fazer amor Na minha cama Dormir A velada A reina dele Era só O cobertor É que com ele você tenta Comigo Você chega e senta Tá com saudade de mim Porque ele não te aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Deixa o tapa na tua bunda Vem, vem É que com ele você tenta Comigo Você chega e senta Vem, bebê Vem E porque ele não te aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Eu dou tapa na tua bunda Deixa o teu corpo quente E porque ele não te aguenta E porque ele não te aguenta Sabe que comigo até o tapa é diferente Eu dou tapa na tua bunda Deixa o teu corpo quente Vai, Ricardo O que é isso, bebê? Vamos, saia Transformando o sucesso em lambada Transformando o lambada em sucesso O que é isso, bebê? Vai, vai Eu tô no Mato Grosso Oi Eu tô no Mato Grosso O que é isso, bebê? 24 horas cuidando da minha vida Essa tua ladainha tá batida Tu tá com inveja dessa minha vida bandida Se tu quer desmatela, meu bem me siga Se tu quer desmatela, arrasta pra cima Se o meu nome vale tanto pra você Se o meu nome vale tanto pra você Então vai lá Vai lá e tire ele do SPC Então vai lá Vai lá e tire ele do SPC Meu nome na tua boca é doce feito mel Meu nome na tua boca é doce feito mel Então vem cá Vem cá e paga aqui meu aluguel Então vem cá Vem cá e paga aqui meu Bebê Então vem cá Vem cá e paga aqui meu aluguel Então vem cá Vem cá e paga aqui meu aluguel Vai, bebê Vai, bebê Vai Ricardo Moura A culpa é de Ricardo Rafael Moura Louva, saia A banca de lavada mais gostosa do Brasil Vem, bebê É 24 horas cuidando da minha vida Essa tua ladainha tá batida Tu tá com inveja nessa minha vida bandida Se tu quer desmatela, meu bem me siga Se tu quer desmatela, arrasta pra cima Se meu nome vale tanto pra você Se o meu nome vale tanto pra você Então vai lá Vai lá e tire ele do SPC Então vai lá Vai lá e tire ele Meu nome na sua boca é doce feito mel Meu nome na sua boca é doce feito mel Então vem cá Vem cá e paga aqui meu aluguel Então vem cá Vem cá De novo, de novo Se o meu nome vale tanto pra você Se o meu nome vale tanto pra você Então vai lá Então vai lá Vai lá e tire ele do SPC Então vai lá Vai lá e tire ele do SPC Meu nome na tua boca é doce feito mel Meu nome na tua boca é doce feito mel Então vem cá Vem cá e paga aqui meu aluguel Então vem cá Vem cá Vai, bebê Vai, bebê Liga só seu paredão aí que eu vou dar um papo aqui Dá o tom aí, dá o tom Ricardo Ela só quer ir no chão Ê, vai no chão Ela não aguenta a menina Ê, vai no chão Chão, 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 chão Oi, oi Chão, 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 chão Chão, 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 chão Ao vivo, meu, ao vivo Sou de paredão, sou de paredão Que que é isso, bebê? Essa música é gostosa demais Vai no chão, ela não aguenta a menina Vai no chão, quero ver, eu quero ver Vai no chão, ela não aguenta a lambada Vai no chão, 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 chão Vai no chão, vai no chão, chão, chão Chão, 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 chão Chão é putaria, putaria, putaria que ela quer Eu sou isento de decepções Lamba-sayá A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fiquei esperando Tu aparecer E como tu não foi Eu só fiz me fuder Me pediram um balde long neck Cê beija a cara da peste Deu me livre, deu e lá Daí chegou duas meninas de Recife Pedindo um litro de uísque Eu tive que pagar Aí foi todo encosto a Rafaela Me contando a história dela Que me fez até chorar E eu sofrendo a conta Subi barranco Perdi dar todos os santos Para me tirar de lá Eu cheguei com mil conto no bolso E saí só com uma nota de cem Eu tô igual Os mamonas assassina Me passaram a mão na bunda Então eu não comi ninguém Oi! Oh, oh, rolê sem futuro Oh, rolê sem futuro Oh, rolê sem futuro Oh, rolê sem futuro Oh, oh, rolê sem futuro Oh, rolê sem futuro Oh, rolê sem futuro Oh, 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 oh Lamba saia Eu tô igual com a energia atrasada agora O rolê sem futuro Oh, rolê sem futuro Oh, rolê sem futuro Mas não vi você E por mal lhe pergunte Tu não foi porque Eu fiquei esperando tu aparecer Como tu não foi Eu só fiz mim Me pediram um balde de long neck Cê beija a cara da pete Deus me livre, Deus me ir lá Aí chegou duas meninas de recife Pedindo um litro de uísque Eu tive que pagar Aí foi quando encostou a Rafaela Me contando a história dela Que me fez até chorar E eu só vendo a conta Subi o barraco Pedindo a todos os santos Para me tirar de lá Eu cheguei com mil conto no bolso E saí só com uma nota de cem Eu tô igual Os mamonas assassina Me passaram a mão na bunda E ainda não comi ninguém Oh, rolê sem futuro 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 Que que é isso, mulher? Oi! Isso porque você não foi ontem, viu? Oh, rolê sem futuro Oh, rolê sem futuro Oh, rolê sem futuro Oh, oh, oh Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu o maior fodão Bebê, tu se fudeu Porque tua amiga deu Sua prima deu Perdeu o maior fodão Bebê, tu se fudeu Ricardo Mano no solo A culpa é de Ricardo E Rafael Moro Vem, 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 vem E quando tudo começou Ela só me rejeitou Tudo pra dar certo Mas ela prefiriu caô O tempo passou Conforme minha night mudou Tudo pra dar certo Mas ela prefiriu caô Perdeu Veio falar comigo E nem reconheceu E aquele maloqueiro Do passado era eu Hoje tu me quer E o cafajeste Não quer saber de você Sabe por quê? Vem, vem, vem Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu o maior fodão Bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu o maior fodão Bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu Sua prima deu Perdeu o maior fodão Bebê, tu se fudeu Porque tua amiga deu Sua prima deu Perdeu o maior fodão Bebê, tu se fudeu E perdeu, veio falar comigo e nem reconheceu E aquele maloqueiro do passado era eu Tudo pra dar certo, olha você só se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior fodão, bebê, tu se fudeu Porque tua amiga deu, bebe Perdeu o maior fodão, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior fodão, bebê, tu se fudeu Porque sua amiga deu, sua prima deu Perdeu o maior fodão, bebê, tu se fudeu Vem, vem! Lamba saia O mano vendendo, lucrando, baforando com os amigos da boca Por panas, água de bandido, plantão foi sofrido, então vamos blindar Ela quer um romance escondido, um lance proibido, novinha tá louca Se ela descobre que eu sou bandido, se joga com força querendo me dar Ai, Calica Ai, Calica, quer dar pros amigos da boca Ai, Calica, quer dar pros amigos da boca Que que é isso, Caliquinha? Ai, Calica, quer dar pros amigos da boca Eita, Ricardo, ela tem cara de problema Então eu quero Eu não sei o que eu tô fazendo nesse faroeste Porque eu tenho a arma Mas a pistoleira é ela, bebê Lamba saia O mano vendendo, lucrando, baforando com os amigos da boca Por panas, água de bandido, plantão foi sofrido, então vamos blindar Ela quer um romance escondido, um lance proibido, novinha tá louca Se ela descobre que bandido, ela joga querendo me dar Ai, Calica, quer dar pros amigos da boca Ai, Calica, quer dar pros amigos da boca Vai, bebê, vem, vai, bebê Oi, oi, oi Ai, Calica, quer dar pros amigos da boca Ai, Calica, quer dar pros amigos da boca Eita, que saudade daquela pessoa que faz gostoso Ai, Calica, quer dar pros amigos da boca Mas não vale nada Isso é uma maçaia, coração Que que é isso? Uma maçaia pra você Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do teu beijo Do teu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei E olha onde eu tô de novo Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Eita, bebê, vai, vai Eu disse Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Puxa o solo, Ricardo Moura É uma delícia estar com você aqui hoje, meu amor É Mato Grosso, hein? Ao vivo é mais gostoso Que essa cerveja, hein, meu brother? E eu tentei te esquecer Vai, galera, canta bem, canta bem Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do teu beijo Do teu fogo Adoro esse seu fogo Tu tem um toque que me deixa louco Rodei, rodei, rodei demais atrás de você E olha onde eu tô de novo Eu disse Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de Que carinha de bebê se é essa, bebê? Ó, ó Sabe por que é que tu me tem É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném Vai, bebê, vai, bebê! Estou na mesa de um bar Tomando cachaça e sofrendo por ela Estou a esperar Esse amor bandido que eu sinto por ela Comigo eu vou te contar Você não sabe, mas eu gosto dela Faz tempo que tento falar Mas não tive coragem de te contar Você não quis falar pra mim do seu amor Eu sei que sofri Mas tive medo de perder Sua amizade E o amor dela Agora somos dois Na mesa de um bar Na solidão E pra curar essa dor Vamos tomar cachaça com limão E a paixão é quente Ninguém segura Uma poratriz Nos leva à loucura E a paixão é fria Não aguenta não O jeito é tomar cachaça com limão E a paixão é quente Ninguém segura Uma poratriz Nos leva à loucura E a paixão é fria Não aguenta não O jeito é tomar cachaça com limão Limão O jeito é tomar cachaça com limão Você não quis falar pra mim do seu amor Eu sei que sofri Mas tive medo de perder Sua amizade E o amor dela Agora somos dois Na mesa de um bar Na solidão E pra curar essa dor Vamos tomar cachaça com limão Se a paixão é quente Ninguém segura Uma poratriz Nos leva à loucura E a paixão é fria Não aguenta não O jeito é tomar cachaça com limão Não aguenta não E a paixão é fria Um bom cachaça com limão Sabe o pão No teu prejuízo E o exame Marcelo Ceres, ponto net 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 Marcelo Ceres, ponto net